Quando eu tinha 15 anos, recordo com emoção Da casa lá da fazenda, bem distante no sertão Meu pai preparava a roça, com os bois arando o chão Fazia grandes colheitas, com muita satisfação Plantava milho e arroz, cana, soja e algodão Um plantio de melancia e alguns pés de melão Um capão de mandioquinha, plantava também feijão Cinco mil pés de café, pra secar no terreirão Nossa terra cultivada, bem ao lado de um varjão Lá no fundo, uma nascente, mais embaixo um ribeirão Onde eu sempre ia pescar, de lápia e trairão E para espantar as feras, tinha um cão de estimação No rancho de pau a pique, tinha um antigo fogão Também um forno caipira, pra mamãe assar o pão Numa panela de ferro, que eu temperava o pirão E a noitinha descansava, no conforto do colchão Mas o tempo não apaga, a minha imaginação O franguinho temperado, arroz socado no pilão Doces que a vovó fazia, de amendoim e mamão Carrego a triste saudade, junto com a recordação O franguinho temperado, arroz socado no trono